E aí Alô amigos, está no ar o TV SuSport desta quinta-feira, dia dez de março de dois mil e vinte e dois. Sempre aqui no TV SuSport você confere as notícias do Brasil, do mundo e também as notícias locais. E comigo o meu companheiro de todos os dias, João Augusto. Tudo bem, João Augusto? Tudo bem, Sérgio. Abraço a todos e o pessoal que nos acompanha todos os dias. Uma quinta-feira, Sérgio Borges, recheada, notícias locais, o que rola pelo Brasil e pelo mundo afora. Tá aí, vou dar um recadinho pra vocês do Total Minas Auto Center. Olha, pertinho aqui da TV SuSport, na rotatória ali da Exportadora. Você tem higienização, Auto Center com troca de óleo, suspensão, pneus, escapamentos, alinhamento e também balançamento. E além de tudo isso, som e acessório pra você. É no Total Minas Auto Center do meu amigo Grauço, pertinho aqui da TV SuSport, na rotatória da Exportadora. O Super Minas Cap para o próximo domingo, dia 13 de março, está imperdível. É chuva de dinheiro pra vocês. No primeiro prêmio até o quarto prêmio, R$ 5.000. No quinto prêmio, R$ 400.000 pra você. É o Super Minas Cap pra você mudar de vida. E também está ajudando o Hospital de Oncologia da Santa Casa de Alfenas. Você comprando o Super Minas Cap, você concorre a esses prêmios do primeiro ao quinto. E também 25 prêmios no Gira Minas de R$ 1.000. Aposte, confie, porque o Super Minas Cap tá deixando muita gente sorridente aqui no sul de Minas. É o Super Minas Cap pra esse domingo imperdível. Bem, João Augusto, vamos falar do Campeonato Cinquentão, lá de Paraíso, que vai ter rodado aí no próximo sábado e também domingo. E você tem os detalhes aí pra gente. Grande abraço ao Zé Roberto, o organizador aí do Cinquentão, lá de São Sebastião do Paraíso. A gente agradece ao Zé Roberto, que está me mandando pra nós todas as informações. E a bola rola nesse final de semana com os seguintes jogos. No sábado, dia 12, 15h30, Paraisense e Bengala. Bengala representando aqui a cidade de Guaxupé. 15h30 também, veteranos aquinense de São Tomás de Aquino e independente do Carmo do Rio Claro. 16h15, União e São João Batista do Glória. E a Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória. No domingo tem o complemento da rodada com mais um jogo. Às 10h da manhã, veteranos de Platápolis e veteranos de Guaranesa. É a rodada, Sérgio, aí do Cinquentão da adição Sebastião do Paraíso para esse fim de semana. É um jogo difícil pra equipe do Bengala. Vai enfrentar a Paraisense, que hoje ocupa a quarta colocação com 7 pontos. O mesmo número de jogos da equipe do Bengala. E se o Bengala vencer, ele ultrapassa a equipe de Altinobos, que essa rodada vai folgar. Então, Bengala com 10 pontos, se vencer vai a 13. O Altinobos tem 12 e o Bengala volta novamente à primeira colocação do campeonato. Lembrando que o Altinobos é o primeiro com 12, o Bengala tem 10 em segundo. União em terceiro com 8. Paraisense com 7, vem em quarto lugar. Em quinto lugar, buscando ali o G4, né? A equipe de Guaranesa com 6 pontos, o Independente de Carmo do Recurado também com 6 pontos. São João Batista do Glória em sétimo com 3. O Pratápolis com 2 pontos em oitavo. E o último, a Quinense com apenas 1 ponto ganha. A situação de momento do campeonato cinquentão lá de São Sebastião do Paraíso. E o Bengala representando bem a cidade de Guaspe. Está na segunda posição, como você posicionou, Sérgio. E o resultado de vitória, um resultado satisfatório. Ele busca aí a primeira colocação da competição. Tiago, você tem notícia da Divisão Municipal de Esportes. Onde o Murilo mandou para mim também. Hoje vai acontecer uma reunião às 19h no Teatro Municipal. Está aí o chamado arbitral, né? Envolvendo aí os campeonatos, os próximos campeonatos agora. Elaborado pela Divisão Municipal de Esportes. Pela organização. É o Quarentão e o Cinquentão. Cinquentão é a Copa Pachá, né? De futebol máster, Cinquentão. Então, atenção, é importantíssimo a presença dos senhores dirigentes, representantes das equipes. Pode ir um ou dois responsáveis por cada equipe. Gente, chama-se reunião. É o momento, Sérgio, de discutir, dar seu palpite, dar a sua opinião. Assim fica bom. Se a gente fazer dessa forma melhor. Enfim, então é o momento de trocar ideia. Acontece hoje no Teatro Municipal. Esse é arbitral, né? Pessoal também já vão pegarem as fichas de inscrições para correr atrás dos seus jogadores, dos seus atletas, né? Para o Quarentão e também a Copa de Futebol Máster, Cinquentão, denominada Pachá. Mais uma vez, hoje, 19 horas, no Teatro Municipal. São informações do Murilo Charalo Galati, o diretor de esporte, também o Marco Saio, Leiteria, coordenador de esporte da Divisão Municipal de Esporte Boa Chupé, Sérgio. É, tá aí. É importantíssimo, como o João Augusto disse, para você que queira disputar o campeonato e lá comparecer, marcar presença com a sua equipe. Eu já dou um alô aí às equipes do Campeonato Cinquentão, onde eu organizo essa competição, para ir lá também, equipe do Poço São Paulo Minas, do Portal, do Planalto, do Tequila. Enfim, todas as equipes que participaram aí do Campeonato Cinquentão e também que queiram participar desse Campeonato Municipal Cinquentão, que vá lá na Divisão de Esportes hoje, lá no Teatro Municipal, pegar as suas fichas e ver também como que vai ser a situação dessas competições que vão começar esse ano, além das equipes do Quarentão. Regulamento, sistema de disputa, né? É, por enquanto, João Augusto, vai ser, por enquanto é um laboratório. Vamos pegar aí as equipes que estão interessadas em entrar, falar, né, eles devem fazer uma reunião dizendo que dia que você pode entregar a ficha, a ficha dá aquele tempo para você correr atrás dos seus atletas e depois a reunião para entrega das fichas e a marcação aí, né, a data exata que vai começar as competições no ano de 2022. É muito importante, já que tem muitos jogadores que, né, não participaram de competições há dois anos, porque quem só tinha a competição do Cinquentão até então, né, que eu organizo, mas agora sim, vai ter o Quarenta, vai ter o Cinquenta, vai ter o Adulto, vai ter o Futsal, então, voltando às nossas atividades normais e também aí o calendário da Divisão Municipal de Esportes já prontinho para o ano de 2022. É isso que eles vão passar hoje a partir das dezenove horas e a gente deseja a todos aí boa sorte nessas competições que estão a acontecer aí nesse ano. Ô, Sérgio, é interessante também, existe aí já daqui, é em breve, né, daqui a pouco, diríamos assim, o Sessentão, Sérgio. Ô, tá sendo aí o Mimimi, o Disque Me Disque, os bastidores, né, o Sessentão aí também, é o primeiro campeonato Sessentão, é o primeiro de muitos, né, então o pessoal aí tá muito animado, organização do Carlos Alberto Paz, também a participação do Sérgio Borges nesse Sessentão, que em breve terá início aí, aqui na cidade de Gospé. Tá, uma euforia total o Sessentão. João, você tem mais notícias locais aí? Nossa, que beleza, Sérgio, mais uma vez, que bom, hein, nós estamos aqui recheados de notícias locais. Sábado, a bola rola lá no campo do Moarama, treinamento costumeiro dos veteranos da Amizade, abraço a toda a galera dos veteranos da Amizade. Sábado, também lá no campo do Jardim Orminda, um jogo amistoso, 15h30, Jardim Orminda e Delta Futebol Clube. São informações da diretoria do Jardim Orminda. Rodada dupla acontece sábado no campo do Mojana, abraço ao Henrique, diretor de esporte do Mojana. Primeiro jogo é pelo Cinquentão, o Mojana joga com o Sênior de Nova Resende. Segundo jogo, também no sábado, pelo Quarentão, Mojana jogando com a Fazenda Tanquinho, lá no município de Monte Santo de Minas. Está aí uma tarde recheada no campo do Mojana. Também sábado, lá no campo do Planalto, às 15h, estarão jogando Planalto e Bar do Brô. Portanto, 15h para Planalto e Bar do Brô. Domingo também no Planalto, às 9h, Colmeia e Real Minas. Todas essas informações passadas para nós, através do Luizão Segurança. Grande abraço ao Luizão, o Baluarte também do Esporte Guaxupeano. Sábado, a equipe da OAB Unido da Região, faz seu compromisso também aqui em Gospé, contra a Pratinha Futebol Clube. Abraço a todo o pessoal da OAB, Unido da Região, ao Benê, ao Marcos, também ao Rogerinho, Tilico, Preguiça, Batata. São o pessoal que estão à frente aí, da OAB Unido da Região, jogando aqui em Gospé, 15h30, contra a equipe da Pratinha, no domingo. O Resenha Futebol Clube, cinquentão, quarentão, melhor dizendo, comandado pelo Diguita, joga na cidade de Cacunde, contra o Cacundense, domingo, de manhã, 10h. O Niso do Parque 2, comandado pelo Sr. Ismael e também seus cistros, joga domingo, lá no Cachetão, em Itapiratiba. É jogando com a equipe do Resenha, o nome da equipe também, do time, chama Resenha. Portanto, o Niso do Parque 2 e Resenha, lá no Cachetão, em Itapiratiba. E tem também, domingo, o treino já tradicional do Bengala, aqui no campo do Mojana, de manhãzinho. Também lá no campo da Vila Campanha, a bola rola para o treinamento costumeiro do Master Clube Vila Campanha. Lá no campo do Cruzeiro, em Guaranesa, 10h da manhã, o Paulinho Esportes, aí do Seu Coelho, Seu Coelho que comanda o Paulinho Esportes, joga com o amigo do Zeneto, jogão de bola. Também, domingo, nove e meia, o campo do Marama, tá aí, o Sempre Amigos, estará recebendo o Esporte Limeira. Esporte Limeira, voltando também, as atividades, seu Doda, o Eric, trabalhando, o Puga, né, são os pessoal da organização, hein, do Esporte Limeira, jogando contra os Sempre Amigos do Zeneto. Sério, bom, já viu que nós tínhamos agora o Campeonato Regional Cinquentão, aqui em Guaspe, com a sua organização. É, o Campeonato começa nesse final de semana, Campeonato Regional Cinquentão 2022 Esporte Estância, e nós temos sete equipes participantes, a bola vai rolar nesse sábado e também no domingo, no Carlos Costa Monteiro. As equipes que estão na competição são as seguintes, ó, Tequila Bar do Fabinho, Guaxupeanos Britamil, Cabo Verde, Itaiquara, Rio Pardo Embalagens, 27 de Itaperatiba e Guaranésia Maditec. São as sete equipes, jogando todas contra todas, classificando seis equipes e depois nós teremos duas chaves de três para definir a semifinal e a grande final desta competição. A primeira rodada já está marcada para sábado, 15 horas, no Carlos Costa Monteiro, abertura do Campeonato Regional Cinquentão, aqui de Guaxupe, Rio Pardo Embalagens, enfrentando a equipe de Cabo Verde. No domingo, pela manhã, às oito horas, nós teremos também no Carlos Costa Monteiro, Tequila Bar do Fabinho, enfrentando o 27 de Itaperatiba. Na sequência, nove e quarenta e cinco, Guaxupeanos Britamil, jogando contra a equipe de Itaiquara. E nós temos uma grande atração, João Augusto, nessa competição, né, além de todos os jogadores, todos os jogadores presentes são importantes, as equipes, enfim, são importantes, mas nós temos um jogador que fez uma diferença dentro do futebol profissional que estará jogando nesse Campeonato Cinquentão Regional que vai começar nesse sábado. É o jogador Adãozinho. O Adãozinho passou nada mais, nada menos por 15 equipes do futebol brasileiro, ajudou muitas equipes a subir de divisão e teve uma passagem excelente, né, no São Caetano. Quem não lembra do São Caetano nos anos 2000, 2001, onde o São Caetano chegou até na final de Libertadores. E o Adãozinho sempre ali presente, carregando piano. Claudecir, Adãozinho, Ademar, Silvio Luiz Goleiro, Ademar, enfim, era uma equipe fantástica, né, a equipe do São Caetano. E depois, em 2003, o Adãozinho estava no Palmeiras, na queda do Palmeiras em 2002, e continuou e subiu com o Palmeiras em 2003 da Série B para a Série A. Então, é um jogador muito conhecido que estará presente aqui no Campeonato Regional Cinquentão Esporte Estância que nós vamos começar nesse próximo sábado. E a gente, né, agradece, ele vai estar jogando pela equipe de Cabo Verde, né. Como eu já disse, todos os jogadores são importantes para a equipe, para o campeonato, mas o Adãozinho é um diferencial, é uma pessoa que passou por muitas situações boas dentro do futebol e venceu na vida. Começou jogando em equipes pequenas, conseguiu o seu espaço, hoje é uma pessoa que tem o que ele conseguiu dentro do futebol, ele consegue se manter trabalhando também agora como treinador de futebol. Ou seja, é uma atração formidável para esse regional, esse pentão aqui de Gospé. Adãozinho, tive o prazer em conversar com o Adãozinho um bom tempo, ele contando a sua trajetória, a sua história no futebol, como que ele chegou no futebol. O Adãozinho, ele trabalhava no lavoura, ele cortava cana, enfim, tem uma história bonita a do Adãozinho e uma atração, gente, simples, humilde, né, estará já fazendo a abertura no sábado com o pessoal de Cabo Verde. É, ele é natural de Caconde, mas ele tem parente em Cabo Verde também e está morando em Bragança Paulista, mas se comprometeu com o pessoal de Cabo Verde de vir aí nas partidas. Então vai ser uma atração muito boa para quem for no Carlos Costa Monteiro, nessa abertura de campeonato, onde Cabo Verde joga contra o Rio Parque de Embalagens e também na sequência da competição, vai ser aí uma atração boa para essa competição que vai começar agora no próximo sábado, dia 12, portanto, depois de amanhã e também no domingo, o Campeonato Regional 51 Esporte Estância 2022. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o TV SuSport. Previsão de tempestade chegando. É a tempestade de prêmios do Super Minas Cup. Tem 400 mil só no quinto prêmio e mais 5 mil nos primeiros sorteios e 20 rodadas de mil reais no Gira Minas. Vai chover muito dinheiro. É uma tempestade de prêmios para fechar o verão. São 20 rodadas no Gira Minas, mais 5 mil no primeiro, 5 mil no segundo, 5 mil no terceiro, 5 mil no quarto sorteio e 400 mil reais no quinto prêmio. Tempestade igual a essa você nunca viu. Só com o Super Minas Cup. A gente teve que agir de uma maneira rápida. A gente prestou todo o apoio psicológico, apoio médico. A gente recebeu muitas doações. A gente fica feliz demais de ver todo mundo trabalhando, ver todo mundo se doando. O governo federal ajudando de toda forma. Juntos somos a pátria amada Brasil. Somando esforços com agilidade, coordenação e eficiência. É assim que estamos fazendo do Brasil a pátria trabalhadora, que cuida dos brasileiros nos momentos mais difíceis. Governo Federal. Pátria mata Brasil. Seu carro está precisando de cuidados? Então venha para a Total Minas. Aqui você faz a higienização do seu carro com oxisanitização. A Total Minas possui um autocenter completo, com troca de óleo, suspensão, pneus, escapamentos, balanceamento e alinhamento. Instalação de som, alarmes, sensores, câmera de ré, insufilme, travas e vidro elétrico. Total Minas, seu veículo em boas mãos. O Guachupé Country Club é completo para o seu esporte e lazer. Natação, musculação, wai-tai, hidroginástica, jiu-jitsu, além de campos de futebol, quadras de tênis e futsal, basquete, vôlei, pista de caminhada e muito mais. Guachupé Country Club. Único clube da região com tirolesa, paredão de escalada e arborismo. Entre de sócio com toda a família. Três, cinco, cinco, um, vinte e um, noventa e cinco. Plástico, vidro, papel, metal. Não jogue no lixo comum. Separe pro dia do caminhão da reciclagem. Não jogue no lixo comum. Separe pro dia do caminhão da reciclagem. Chegou a reciclagem em Guachupé. Plástico, vidro, papel e metal. Agora tem dia e hora certa pra descartar. Descubra quando a coleta seletiva passa na sua porta, hein? Chegou a reciclagem ponto org ponto BR. Separe pro dia do caminhão da reciclagem. Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Pra repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom pra ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. O café é evoluto. Olá! Já pensou em encontrar tudo o que você precisa saber sobre planos de saúde em um só lugar? Agora temos o portal de vendas Unimed Guachupé. Nele você pode consultar todos os planos, coberturas e vantagens, além dos nossos contatos. Acesse www.unimediguachupé.coop.br no link Nossos Planos. Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você. Estamos de volta com o TV Sul Esporte. Vamos falar pra vocês do Total Minas Auto Center. É o Total Minas Auto Center pertinho aqui da TV Sul na rotatória da exportadora. Você tem higienização, autocentro com troca de óleo, suspensão, pneus, escapamentos, balanceamento e alinhamento. E som e acessório e muito mais pra você. Você vai lá, você vai conferir os preços, o melhor atendimento, os melhores preços. E a equipe lá do Total Minas Auto Center, comandada pelo Graus, realmente vai te atender com excelência. Você, passando aqui, ó, pertinho da TV Sul, na rotatória da exportadora, você encontra o Total Minas Auto Center pra você. E também o Super Minas Cap, domingo, dia 13, é a chuva de dinheiro pra você. Do primeiro ao quarto prêmio, cinco mil reais. No quinto prêmio, quatrocentos mil reais pra você. E além disso, você vai ter vinte e cinco prêmios de mil reais no Gira Minas. Mas, você comprando o seu Super Minas Cap, você vai estar ajudando o Hospital de Oncologia da Santa Casa de Alfenas. Vale a pena você comprar e também ajudar a Santa Casa de Alfenas, porque é um hospital que toda a região precisa dele. E ele estará de portas abertas pra atender você. Total Minas Auto Center e também Super Minas Cap, conosco aqui no nosso TV Sul Esporte. Bem, João Augusto, vamos falar do Campeonato Gaúcho. Ontem, o clássico maior do campeonato, aconteceu no Beira Rio e o Internacional se deu bem. É, Sérgio, a rodada atrasada, a quarta rodada, né, Internacional de Grêmio, que deu aquele problema que os torcedores quebraram o ônibus do Grêmio. Então, foi essa rodada, esse jogo foi realizado ontem. No Beira Rio, correu tudo bem, tudo amparado de segurança, né, dentro de campo. E David, marcando aí aos quarenta e cinco minutos no primeiro tempo, deu a vitória ao Internacional, sob o comando do Cacique Medina, né, treinador do Internacional, contra o Grêmio do Roger Machado. Um jogo bom, eu vi os lances do jogo, jogo muito pegado, muito disputado, né, na bola, mas prevaleceu aí o ônibus do Internacional, o gol do David, no finalzinho do primeiro tempo, e seguiu até o final, vencendo o Grendal, um a zero. Uma vitória nada mais justa, porque só deu o Internacional. Só deu o Internacional. O Grêmio praticamente não chutou. O destaque do jogo foi o goleiro Breno. Breno. Da equipe do Grêmio, que fez grandes defesas, ele estava estreando, principalmente no Grendal, que é um jogador das bases do Grêmio, e fez uma bela partida mostrando que a sua equipe, não, pra ele foi bom, mas pra equipe não, porque a equipe do Grêmio, além de perder, praticamente não deu trabalho à defensiva do Internacional, e o Grêmio, o Inter, consegue uma bela vitória aí no Grendal deste campeonato gaúcho. Ou seja, hoje tem, né, também hoje tem aí no Molumbi, às vinte e trinta, aí pelo Campeonato Paulista, é rodada, é um jogo da rodada de número, a quarta rodada, o Palmeiras estava disputando lá o Mundial, então esse jogo vai acontecer hoje, às vinte e trinta, lá no Morubi, São Paulo, e o Palmeiras, São Paulo completinho, força máxima, mesma coisa acontecendo com a equipe do Palmeiras, Rogério Senne colocando o que tem de melhor, a mesma coisa, o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, também vai com força máxima, lá o que tem de melhor pra esse clássico, São Paulo e Palmeiras, logo mais, vinte e trinta no Morumbi. João Augusto, é um jogo onde eu vejo o seguinte, a equipe do São Paulo tem vencido, pra mim não convencido, mas os resultados tá aparecendo, ele ganhou da Ponte Preta num jogo de virada no praticamente no último minuto, ganhou do Santo André, após o Santo André perder vários gols aí, a gente acompanhou esse jogo, e também venceu o Água Santo, quer dizer, é uma sequência de vitória? Sim, e ganhou do Corinthians também, foi um jogo mais assim, consistente, e o Palmeiras vive um bom momento, se é um bom momento das duas equipes, eu posso dizer que vai ser um bom jogo, vai ser um jogo muito disputado, principalmente sendo no Morumbi, onde o São Paulo tem um pouco mais de facilidade, às vezes de jogar, principalmente clássicos, eu acho, eu acredito num bom jogo aí, e o São Paulo e o Palmeiras, pra mim, já estão classificados pra próxima fase, não corre tanto risco aí de ficar fora, então eu acho que um clássico, se der um empate, vai satisfazer todo mundo, João Augusto. O que tá deixando o pessoal do São Paulo muito contente é o Pablo, Pablo Maia, volante, garoto, entendeu? Teve oportunidade, principalmente, ele foi muito bem falado pelo Muricy, o Muricy faz parte, é o coordenador do São Paulo, e foi gente, esse garoto tem um futuro muito grande, e o Rogério Senso tá dando toda a oportunidade, toda a chance pra ele jogar. Murilo também, zagueiro, que hoje está buscando a sua chance, faz a dupla de zaga com o Gustavo Gomes hoje, então é jogo, vamos, Sérgio, São Paulo e Palmeiras. Com certeza, e amanhã nós vamos dar mais detalhes dessa rodada do final de semana aí do Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro e também Campeonato Carioca. Nós tivemos ontem dois jogos pela Liga dos Campeões, João Augusto, e quem se deu bem foi o Real Madrid. O Real Madrid, o Manchester City jogando em casa, empatando em 0x0 com o Sporting, lá de Lisboa, Portugal. Ó, pra você ver, no primeiro jogo foi 5x0 na casa adversária, só que ontem o Manchester City tinha muitas, tem muitos esfalques, tinha bastante alternado. Justamente, mas um empate ali, a gente sabia que 5x0 ia ser difícil do Sporting tirar. A sequência aí, o empate ficou de bom tamanho. Agora, Benzema, Sérgio, eu fui o cara. Benzema ontem deu um resultado aí ao Real Madrid, diante do PSG, por 3 tentos a 1. Messi, Neymar e companhia. Messi, Neymar, Mbappé, companhia. Falando aí, Sérgio, eu gostei do futebol exibido pelo Mbappé, como sempre, no arranque, é na vontade, é o Neymar, razoável, médio, e o Messi, dos três, foi o que menos apareceu. Mas prevaleceu o Vinícius Júnior, Sérgio Borges. Puxa, ele viu o jogo, a bola que vem jogando esse moço. É o maior salário do futebol mundial hoje, então, e também está num bom momento. Aí que eu pergunto, ano de Copa do Mundo, quem que tem que ser titular? Os jogadores que estão nos melhores momentos. E o Vinícius Júnior, se continuar assim, nós precisamos dele, com certeza, lá na Copa do Mundo, no final do ano, lá no Catar, para ver se o Brasil consegue quebrar esses 20 anos sem ganhar um título. É, e falando em Copa do Mundo, amanhã, na sexta-feira, o seu adenor, o Tite, ele vai fazer a convocação, já avisando dois jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, né? Então, amanhã, ele vai fazer a convocação, ó, não pode deixar Vinícius Júnior fora, próprio Hulk, atacante do Atlético Mineiro, que vem mostrando, jogando fino da bola, enfim, está aí, você diz tudo bem, mas, em resumindo, o Real Madrid jogou, precisava do resultado, três, diferença de dois gols, e conseguiu vencer bem o PSG, por três tempos, passando para a fase seguinte da Liga dos Campeões. Copa do Brasil, quem está fazendo festa são as equipes pequenas, e mais um grande ficou no meio do caminho, João Búcio. Olha, o Azuriz do Paraná, Sérgio, venceu o Mirasol por um tento a zero. Detalhem, o Mirasol eliminou o Grêmio. Eliminou o Grêmio, para você ver, jogo lá na cidade de Pato Branco, no Paraná, parece, Sérgio, que os torcedores no estádio, parece que eles ganharam a Copa do Mundo. Mas estava eufórico, eufórico, e próximo de dois milhões, um milhão e novecentos, né? Aquele que ele colocou nos caixas, do Azuriz, né? Ô, fez um bom jogo. Dá para fazer um churrasquinho, não? Dá para fazer uma graça, né? Mas está aí, venceu o Mirasol, como você disse, que bateu o Grêmio. No outro jogo, no tempo normal, Juazeirense e Vasco da Gama, ficou no empate em um a um. E nos pênaltis, a equipe da Bahia, o Juazeirense, foi melhor, eliminando o Vasco, quatro tentos a dois. Tá aí. E hoje nós teremos mais jogos pela Copa do Brasil e jogos importantes. Olha, veja bem, Sérgio. 21 e 30 acontece no Manduzão, em Pozo Alegre. O Pozo Alegre recebe o Coxa Branca, o Curitiba do Paraná. E o Curitiba não vive um bom momento, principalmente dentro do Campeonato Paranaense. É um jogo também que pode acontecer, aquela famosa zebra, a Copa do Brasil proporciona isso. Paulo da Pinta, presidente do Pozo Alegre, fez até, dizia, vamos balatear, dizia assim, o ingresso. Que é a lotar. Que é a lotar para ajudar o Pozo Alegre. Lembrando que essa segunda fase já muda o critério, né? Se der empate, antes o visitante com empate levava a classificação. O empate agora vai para os pênaltis. É jogo único, né? E o outro jogo também hoje, 21 e 30, lá na ressacada, em Florianópolis. O Havaí joga com o Ceilândia, lá do Distrito Federal. São os dois jogos da Copa do Brasil para hoje, Sérgio. Libertadores de América, quem se deu bem foi o Fluminense, João Augusto. Olha, Sérgio, aconteceu outro jogo, Everton, do Chile, perdeu para o Estudiantes de La Plata, da Argentina, por 1 a 0. Jogo realizado lá no Chile. E você disse muito bem, no engenharão, o Fluminense soberano, né? Batendo a equipe do Olímpia, do Paraguai, por três tentos a um. Então, Cano marcou duas vezes e o Luiz Henrique, Sérgio, como nós falamos de seleção brasileira. Ó, é o momento do Tite olhar o Luiz Henrique. Pelo que ele está fazendo, pelo que ele está jogando, no arranque, né? E o Fluminense saiu na frente. Uma infelicidade do goleiro Fábio, que tem crédito, diríamos até com o próprio treinador, que foi sair jogando, atravessando a bola e jogando no pé do atacante deles, Gonzales, empatando aí o jogo. Mas o Fluminense, Sérgio, foi soberano. O Fluminense fez o seu dever. Agora, só administrar no jogo da volta, na próxima semana, lá no Paraguai. É, o Fluminense tem um grande atacante hoje, né? Que é o Cano. Ele sabe fazer gol realmente. O Vasco perdeu esse jogador. O Fluminense aproveitou a situação. E o que eu costumo dizer, o Fluminense hoje tem comando. O Abel Braga, onde ele passa, ele consegue a amizade dos jogadores. Ele consegue fazer uma família dentro dos clubes onde ele está. Ele passou em clubes que até mesmo, com situações difíceis, ele conseguia ajudar vários jogadores, inclusive funcionários do clube, dando alimentação, ajudando. Então, ele consegue fazer essa união. Ele consegue dominar o vestiário. E você pode ver, hoje, o Fluminense é uma das equipes respeitadas dentro do futebol brasileiro. Vem aí o Campeonato Brasileiro. Você pode ter certeza que eu estou falando. Vai ser uma equipe que vai dar muito trabalho dentro do Campeonato Brasileiro. Se continuar nessa linha. E dentro da Libertadores, eu acredito também que vai passar para a fase de grupos. Tem tudo para isso. Agora, com essa vantagem de dois gols, tem tudo para conseguir isso. Mas tudo isso é comando. Tudo isso é o extra-campo que faz a equipe chegar dentro de campo e se doar. Se doar mesmo. Ainda mais que ele tem um líder que é o Felipe Mello. Então, já começa por aí. E lá na frente, o Fred, que é um indiscutivo também, juntamente com o Cano, que está fazendo os gols. Então, é realmente uma equipe que vai dar trabalho, sem contar com a falha de ontem do goleiro Fábio, que é um excelente goleiro. Mas, ou seja, já sei bacana, na fala, na coletiva do Abel Braga, ele questionava. E o Fábio? Ele falou, gente, não. Então, a estrutura do goleiro, entendeu? Nós ganhamos o jogo, ele errou todos. Estão passivos de erros. E depois, as três bolas difíceis que ele pegou, ele se recuperou. Então, achei bacana. Ele não crucificou o goleiro Fábio. E você diz, outra liderança dentro de campo, Felipe Mello, ele falou, Felipe, você é importante para nós, mas uma função que você sabe jogar, você está adaptado, joga com três zagueiros e você vai ser o líder dessa função, jogando atrás. E o Fluminense, 12 jogos, invictos, sob o comando do Abel Braga, sem perder, Sérgio. Com certeza. E hoje vai ter mais um jogo pela Libertadores, né? Hoje, 21h30, Universidade Católica de Chile, o jogo que será realizado no Chile, quando o The Strongers da Bolívia, fechando aí, né, os jogos aí da terceira fase, jogos de ida da terceira fase da Libertadores da América. É, está aí um relato completo para você, que aconteceu ontem aí no futebol brasileiro, né, mundial. E amanhã nós estaremos aqui no nosso TV SuSport, relatando tudo o que vai acontecer nesta noite de quinta-feira. João Augusto, chegamos ao final do nosso TV SuSport. É, mais uma vez, a gente agradece a todo o nosso telespectador, que nos acompanha todos os dias. A gente fica feliz com a sua audiência e companhia conosco todos os dias, Sérgio. Obrigado, João Augusto, obrigado a você, amigo telespectador. Um ótimo dia para você e amanhã nós estaremos juntos aqui no nosso TV SuSport. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau, tchau.